Touro, carreira, profissão e dinheiro. Vamos ver como é que tá? O trabalho vai ser um período de reconhecimento, vai se liberar promoção, alguém vai te chamar pra trabalhar com ele, teu prestígio vai aumentar. Você vai ter controle da sua vida e vai ter mais independência. Trabalha por conta, vai ganhar muito dinheiro. Quer montar algo? A partir do dia 20. Investimentos excelentes financeiros, inclusive compra e venda de imóvel, se você quiser. Pra você que tá buscando emprego, taurino, seja mais dinâmico, né? Você vai surpreender todos ao seu redor. E essa energia que você vai tá de tanta vontade, vai abrir porta, mais porta e mais porta. Você vai ser vencedor. E pode ter certeza que emprego vem. Você vai tá muito bem inspirado pra isso. No amor, né, taurino, tá? O quê? Solteira, solteiro. Mesmo intensidade, paixão, tesão, né? E até mesmo um pouco agressivo. Uma pessoa de espiritualidade elevada vai entrar na tua vida e vocês poderão fazer um pouquinho um par romântico. Ai, que delícia. Bom, então tem gente aí. Ah, taurino, casadinho, comprometido. Vai ter algumas dificuldades, ó. Não discussão blé, blá, blá, blá. É, que é isso. Esgate o lado bom do amor, né? Cala a boca. Ou seja, esse mês, se tiver briga, faz isso aqui, ó. Defenda a sua tese. Mas também mostra pra pessoa que você ama, gente. Eu sei. Todo bravo é um inferno, hein? Nesse mês, sua saúde vai tá estável. Procure cuidar da coluna, dos joelhos e do alinhamento do seu esqueleto de forma geral. Faça alguma coisa pra postura melhorar. Tenha cuidado com os rins. Ai, bebe água. Hum! Massagens do corpo, adoro, pra aliviar a tensão. O salmo é o 13. A cor é verde, todos os nuances. O banho hoje é hibisco. Dia bom da semana, sexta-feira.